É, tô precisando começar a ganhar um pouco. Ó, foi 14 de partidas, vixi. Tá atrás do colombo de prêmio. O que aconteceu, C7? Um? 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 É, mano, eu parei de treinar, né, Marginal? Você tá no mesmo placa partida. Eu parei de treinar, aí acontece isso. Coisa nojenta. Coisa nojenta. Coisa nojenta é assim? Porra, cheguei a sentir mal, mano. Coisa nojenta é assim. Desculpa, gente. Tô meio na flor da pele, hoje. Ai, gente. Ó lá. Meu Deus. Ei, Jess. Back to back, Tetris. Tetris, inclusive. Eu tenho 16 segundos, que quando vocês querem, vocês conseguem focar mesmo. Ninguém focou em você, porque eu não peguei nada. Eu não peguei nada, eu não joguei nada. Não, não, não. Eu não foquei não, mas eu fiz algumas linhas, cara. Eu devo ter te enviado. Eu não fiz nem linha também, cara. Eu acho que eu não fiz nenhuma até agora. O jogo tá ruim. O jogo tá ruim. O jogo tá ruim. Boa peça. Porra peça. Tem merda. Eu tenho que parar de fazer essas merda, é aí que eu me f***. É, 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 é. É verdade. Ah, vai em mim, porra. Ah, foi pra você, foi mal. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Cala, cala, cala. É que eu precisava gastar, porque eu ia pegar outro. Ui, graças. Boa. Ui, delícia. Caralho, é muita linha. Eita, mas dessa porra. Hum, delícia, hein, colono. Foi delícia, foi. Foi tudo em mim, viado. Fiz muita merda. Ah, de novo? Eu tô com cheat. Tô com cheat. Merda, perdi o menos quatro. Nossa, colono, que bosta foi essa que fez? Tu botou o menos, nossa. Eu vi, colono. Eu vi, na moral, cara. Quem não viu, falta o vídeo aí. Na moral, não vou nem falar. Deixa de jogar, cara. Na moral, velho. Tu achou um lixo. Tu achou um lixo. Exato, exato, velho. Ele veio dele achar. E você limpa todas as linhas. Não é um lixo. Não é um lixo. Não é um lixo. Não é um lixo. Aí, ó. Usa o menos quatro aí. Tá bom. Olha lá, eu acho que tinha um, inclusive, agora. Aí, eu acabei de pegar ele. Aí, cadê o menos quatro, colono? Eu não sei. Nossa. Tá se concentrando pra falar que ele não precisa. Pois é. Chupa. Não, eu vou falar que ele não precisa. Que a... Chega por ser um, eu não sou nada. Por molho, c treasury. Vou botar em uma hora e chupa. De qualquer maneira, colono. Você ia mandar um tetes, tá ligado? Eu senti um suor. Eu senti um suor na procura de colono agora. De qualquer maneira, você ia mandar um tetes, co ... Não valia ter usado menos quatro. Era melhor perder ele então. Tá ligado? Foda-se. Ah, eu usei... Calma a sua boca, seu lixo. Calma, calma. Nossa, as peças estão muito ruins, mano. Na boa, essas aqui foram as peças ruins do ano. Olha isso! Fiquei um tempão tentando girar a peça pra encaixar e fiz uma merda. Caralho, mano. Olha o tamanho da merda que eu fiz. Caralho, dois tornados seguidos, gente. Pra quê? Um já não tá bastante, não? Não ajudou você, não? Achei um c**. A ideia do outro. Caralho, os caras tragam na hora que você troca a peça. Olha o que eu fiz. Na velocidade. Caralho. Não! Parece que sim, mano. Que pariu. Parece que sim. Nossa, meu jogo tá muito estranho. Ah, não. Ah, mas... Não foi eu. Não sei o que foi eu, não. Não é tornado, não. Errei a peça, não. Agora foi tornado, seu c*****, uma p*****. Mas não, foi eu. Então toma aí. Caralho, eu odeio velocidade. Eu odeio velocidade. Caralho, eu odeio velocidade. Não! O que foi isso? Não! Não, não, não. Travaram o erradão, hein. Travaram o erradão, hein. Ainda bem que já acabou, gente. Ah, double, vai tomar no c*****. Me deram um tornado. Ah, mas f*****. Me travaram na chuva de piroca e eu bloqueei, meu João. Caralho! Caralho! Que que é isso? Tá doendo ainda, Colón? Mano! Foi oito, né, velho? Oito no final dói, hein. Oito no final dói. Ih, mas não. Quem não morreu, mano, morre aí, velho. Tô morrendo, tô morrendo já, já vou morrer. Só tem nós dois? Ah, tem o Jeff ainda, tem o Jeff ainda. Ah, eu vou pedir, velho. O Marginal ficou só esperando. A piroca não veio, não veio. Ah, se f*****, f*****. Ah, não. Consegui, gente. Eu peguei a piroca, mas não deu. Fala a boca! 15 segundos, gente. Falta que era uma c*****. Só faltam 13 agora. Pariu. Entendi. Um ar. Caralho, mano. E porra de f*****, mano. Mano, tu esqueceu de instalar o aplicativo do Petrus no pendrive? Ele tá rodando. Calma sua boca, colo. É que atualizou o flash player, né? A gente não teve muito problema. Talvez o pendrive também não tá ready ainda pro flash. É. Ai, não, mano. Que mais difícil, não tá ouvindo mais o... Hum. É muito irritante, né? Olha a minha casinha, gente. Olha a minha cabaninha. Aff. Caralho. Eu digo, de novo. Vou repetir. Caralho. Chegou. Caralho, cês tão mandando, hein, mano. Juro, entendi dois back-to-back e mandaram mais um. Não sei o que eu faço. O que eu faço? Que merda, mano. Que merda. Desesperei. Não. Não, ó o colono. Puta que pariu, hein, velho. Eu usei menos quatro sem querer. Não vem peça mesmo. Ui, menos quatro. Melhor da minha vida, mano. Entendi. Dá pra confiar muito no seu depoimento sobre menos quatro. Nossa, que cagada. Tô cego e bloqueado. Beleza, obrigado. Nossa, obrigado. Não digo eu, digo essa travada aí. Ai, caralho. Hum. Vai, caralho. Lá vem. Tudo do Jeff. Não. Eu joguei um pra você e um pra alguém. Aí o que veio foi do seu. Mano, conta a velocidade. Vai topar no meu cu. Nossa, eu já ativei. Ai, meu Deus. Ah, que merda. Double. Triple. Nossa, conta a linha. Abri. Quanta linheira. Tetris. Aí, garoto. Ai, me não. Caralho, nego. Devolve as linhas. Ah. Aí não me cega, velho. O que tá me cegando? Ah, não. Espaço salvador. Não sei por quanto tempo. Ah, beleza. Eu faço aquela merda. Que delimenda, foda. Felimenda, foda. Ai, ai. Cara, incorrigível. Colô, não tá construindo um castelo. Ah lá, que sem graça. Não tem nenhum. Mano, eu construí um castelinho muito novo. Tá bom. Depois eu vou comprar um, então. Eu achei que eu tava no Trick Towers. Trick Towers, né? Muito bom, né? Aquele jogo, né? É gostosinho, sim. Não é tão ruim. O ano tá jogando? Tem o jogo já? Tem. O Jeff me deu. É bem foda. Esse começo de peça foi bom. Não acho. Nossa, daqui a peça errada. Ah, velho, pra mim. Tem um huracão. Vocês não olham, não, porra? Não. Não. Eu sinto que eles olham e vão de propósito. Eu sinto que vocês. Obrigado. Nossa, duas. Tem hora que vem duas pirocas completamente desnecessárias. Você guarda? É, eu tô sentindo isso. As pirocas são desnecessárias. As pirocas não precisam de piroca na vida. É só pra ter vida no mundo, mas tudo bem, né? Ai, conseguiu organizar. Ah, tomava o fumo. Eu falo, ok? Eu também tomei. Foi double tornado isso aí, viu? Eu mandei pro Hayashi. Eu mandei pro Hayashi. Eu achei estranho que eu mandei pro Hayashi e o Jeff gritou. Eu falei, ué... Eu não sei, né, Marginal? Não. Não fui eu, velho. Eu juro. Eu não sei. Você mandou, Marginal. Eu não mandei, velho. Foi o Van Derp que tá quietinho. Eu não fiz nada. Acabou a minha vida, gente. Você viu a minha culpa dele? Eu sou o idiota. Eu sou o maior idiota, velho. Eu sou o maior idiota que eu já vi jogando o Texas. Não duvido. Sério, sério, é sério. Jango. Porra. Ah, mais idiota que o Marginal na primeira semana. Consegui gastar o power up mais foda do jogo e uma piroca de uma vez só. O que eu fiz ali? Errado. Nossa, não. Ele tá quebrando a cadeira aí. É o Colón. Ele diz que gosta de deixar assim. Ai, meu Deus. Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, 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 não. Você já deixava nessa velocidade, não. Não. Essa velocidade, não. Ah, moleque! Ah, velocidade, velho. Meu Deus. Sentindo um alívio na respiração, garoto. Meu Deus. Seja bem-vindo à ala dos vencedores. Agora você tem menos 93 pontos. Ah, tu tem menos gola. Uhum. Tem também. Isso também é verdade. Também tem. Também é verdade. Mas isso não te faz ter mais pontos. Neymar, gol do Neymar. Cala a boca. Ótimas peças pra se começar nessa vida, hein. Tá fora isso aqui. Cadê o seu daquilo? É. O jogo tá uma bosta. O jogo tá uma bosta. Agora eu já arrumei. Ah, vai tomá-lo, hein, pô. Peças bosta. Tá na boa, mano. É. Ali não encaixou bem, não. Uhum. Mano do céu. Que peça boa. Chegou. Eu já vi peça bosta. Mas hoje... Entendi, gente. Peça bosta. Vamos fuder o colono. Não tem problema, não. Tá bosta mesmo, Ben. Aqui, pariu. Nossa, 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 nossa. Vai se perder. Desculpa. Ah, olha o meu jogo. Ah, desisto. Eu sou um boss. Eu sou um boss. Eu sou um boss. Muita gente concorda com você, Marginal. Vai se fuder. É o rage. É o rage. Eu amo. Eu amo. Mas eu não conto. Não entra. Ai, meu Deus. A peça não entra. Entendi. Não conta como fala. Como não? A cantoria fala. Tá nas regras. É na cabeça do Van Depp, filho. É na cabeça do Van Depp, filho. Tô meio peça bosta. E a peça só faz merda, velho. Falou um pouco. Espero que tenha um lugar aqui pra encaixar isso. Ah, não. Sério? Aí, caralha. Ah, não. É muito longo. Eu nunca vou tirar, viado. Aqui, pariu. Parece que o fantasma tá sendo escutado. Ele continua depois que acaba. É verdade, mano. Maldade, fantasminha. Porra, mancada. Começa, Beto. Ah, estresse. Meu Deus. Ué, tu tá cantando aí, velho. Beto, estressei. Odeio ter que encaixar a peça, mano. Entendi. Acho que nem é o objetivo do jogo. Nem é o problema. Não, é ter que encaixar de ladinho. Entendeu? Não, agora eu entendi. Não, entendi mal. Podia perder a piada, gente. Não, não tinha entendido, não. Eu não tinha entendido, não. Fazem nenhum sentido. São bolsos. Porra, quer? Tem que encaixar de ladinho. É, também. Tudo que encaixou de ladinho? Cala a boca. Triple. Não é essa, é a risadinha safadinha. Entendi. Acabei de lançar. Entendi. Ah, tinha furacão no rabo do rabo. Dois vezes? Dois rabos. É o cu, João. Triple. É o cu do Jack. Muita merda, gente. Muita merda. Tomado? Pô, pianinho. É da piroca. Por que a piroca não vem quando a gente precisa? Exato, marginal. É a teoria que eu também gostaria de solucionar. Toma a piroca, então. Você é solteiro. Se você fosse casado, ia ter piroca sempre. Exatamente, eu tenho piroca sempre. Ai, a foda-se. Tetris. Hurry up. Double. Vamos cuidar pra não perder esse power hug. Ai, meu Deus. Um kill que eu joguei. Desculpa essa vez. Nossa, fiz muita merda. Madara de novo. Eu não fiz nada pra vocês. Nada. Fica num foco. Eu não foco mesmo, mano. Então... Ah, vai tomar. Isso agora, foi meio burro. Deu ruim. Só o de ontem morrindo, vocês não falam, não? Eu? Calma, velho. Vocês estão muito quietos, cara. Vocês estão muito quietos. Van Depp vai ficar uma semana de timeout aí do Tadels. Ele perdeu agora. Botou uma peça ali em cima da linha aqui. Tá vivo. É ele e eu. Ah, não! Agora ele falou. Cinco linhas. O cara tinha cinco linhas na final. É, eu não falei nada pra não zoar, mas... Já falaram, então, é... É zoeira mesmo. Tá loucão de bizorel, mano. Tá loucão de bizorel. Ainda não comi o bizorel, velho. Porra, mano. Não é bom, mano. Come o biz da Hershey's. Vai por mim. Como é que tá o placar? Oito a quatro. Eu tô lá. Eu tô com seis. Ah, mas que merda. Triple. Isso piorou. Mas já, gente? É, eu não tô gostando nada disso aí. É, às vezes a trava é um bom descanso. Você repensa aqui no jogo, você... Até mandaram a velocidade, né? Aí, fodeu. Aí, correria pra todo lado. Não, aí é um descanso mais longo, porque o jogo acaba, né? Tá. Exato. Não, mas... Não, no começo. Vamos no começo. Caralho, o rabo dá o contrário, se eu falo no corpo. Puta que pariu. Caralho, não tô conseguindo abrir ali, cara. Esse monte de piroca inútil agora. Não recebi, não recebi. Ah, vai se foder, cara. Eu quero esse monte de piroca inútil aí. Manda tuas pirocas aí que não serve pra ti. É, porque pra mim aqui tem... Duas vezes, mano. Veio duas vezes quando eu não precisava e eu não conseguia abrir. Toma também, ó. Termina. Vai tomar no cu. Passa, porra. Aff, eu acho que tu não é mais o mesmo, hein? Que isso, cara? Eu acho que ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. O reche antigo ganhava as coisas. O personagem que você tá achando que você tem autoridade pra... Que que é isso? Quem foi? Que monte de uma piroca. Tô em grande. Ai! Merda, que eu vou tomar no cu. Essa eu senti, Jeff. Essa eu senti. Essa doeu lá no fundo do meu orifício vaginal. Ah, não, mano. Quanto alívio vocês conseguem mandar assim, não, velho. Pode tomar no cu. Ah, vai estragar o jogo no teu rabo. Olha quem não fala. Quem não fala. Eu falei uma palavra até agora. Eu não falei mesmo. Eu não falei mesmo. Eu tava concentradíssimo. Concentradíssimo. Eu tava só esperando. Eu não falei nada pra ver quanto tempo ia durar. Quem? Eu fiquei esperando. Mas você também se deu risadinho. Eu fiquei esperando pra foder o colono, pra foder o marginal, pra mandar o tornado no coiso. Depois que eu me liguei, caralho, gente. Acho que eu não falei uma palavra. Entendi. Ah, então você focou em mim. Eu fico triste. Não, não foi foco. Foi o final. Ah, mas eu travei. Nesse final agora eu fiquei esperando. Ah, não! O melhor era o colono. Eu fudi ele. Fudeu muito. Aí depois foi o marginal. Eu fudi ele. Aí depois... Foi o Van Der. Olha, já tô com quatro. Quem tava me criticando aí que eu só tinha um, hein? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?